Bom dia! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu resolvi aparecer aqui antes de oficialmente começar o dia de trabalho pra conversar um pouquinho, mudar de repente a rotina. Oi, Abby, tudo bem? Como é que tá por aí? Pra dar um oi de verdade, assim, pra começar o dia já pensando... Stanford, hey, I think, oh, yeah, I think I saw you in my direct messages. Thank you for watching. Hi, how are you? This is going to be mostly in Portuguese, so I hope I can get you bored. Então, eu tava imaginando que tava na hora da gente conversar num horário diferente. Eu tenho tanta coisa pra falar essa semana, a minha ideia. Oi, Eliane, tudo bem? Tudo bem, Abby, obrigada. Acho que é a primeira vez que tá chegando aqui na live, né? Mas, de repente, tu vai curtir o assunto. Vamos ver como é que vai ser. Eu, essa semana, tô cheia de coisas pra conversar com vocês. E ontem, quem assistiu ao que eu fiz, final de tarde, por ali, viu que eu falei um pouquinhozinho sobre o curso, sobre como é que foi a concepção do curso e tudo mais. E aí, eu tava quase já pensando em fazer uma pegadinha, né? Vamos ver, vamos ver quantas vezes, não preciso precisar, vamos ver quantas vezes eu vou falar a palavra... Oi, Marcinho, tudo bom? A palavra essência, porque tá saindo tão fácil, tá fluindo tanto falar em essência, que quando eu vejo, eu falei. Eu não tô nem pensando no assunto, de tanto que isso tá correndo nas veias. E aí, uma coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre... Ah, tá, morar em Nova York, né? Nova York é muito legal, é ótimo, é maravilhoso, mas chega uma hora que a gente não aguenta mais o ritmo da cidade. E aí, eu fiz questão de fazer essa live hoje na rua. Eu tô na frente de casa, vocês estão vendo aqui o parque, que eu tenho uma vista do caramba pro parque, que é muito legal. Na verdade, o meu escritório fica bem aqui na frente, então eu consigo trabalhar sempre vendo os passarinhos. Agora, vocês devem estar ouvindo, ó. Olha só. Vocês devem estar ouvindo os passarinhos aí comigo. E por que que eu consegui tocar nisso? Porque essa é a minha essência. Eu preciso disso, eu preciso dessa coisa da natureza por perto, eu preciso enxergar o sol. Eu preciso de um movimento mais quieto, se é que isso faz sentido, né? Tudo bem, Iria, tudo bem. Oi, Paula, tudo bom? Um movimento mais quieto, aquela coisa que não é tão agitada, tão poluída. E aí, trazendo isso pro nosso trabalho, fica também a forma como eu ofereço, né? O serviço de consultoria de imagem, a forma como eu ofereço os meus serviços, a forma como eu faço as minhas vendas, porque, na verdade, eu tenho um serviço, eu tenho que vender esse serviço. Que ela é assim também, um pouquinhozinho mais laid back, um pouquinho mais, eu diria, amigável, né? Porque eu acho que venda é uma coisa que acaba que, às vezes, ela fica meio forte, meio pesada. Mas tem que acontecer, a gente tem que fazer, né? E todas as minhas alunas que estão fazendo o curso de consultoria de imagem, elas têm que aprender a vender também. E é um desafio, porque pra nós que somos dessa área, onde pra nós é tudo paz e amor, se somos de humanas, se somos de querer fazer as pessoas felizes e tudo mais, falar dessa coisa mais concreta, né? De colocar isso em pauta, de falar sobre venda, falar sobre dinheiro, é uma coisa meio complicada. Pra mim é, eu tenho essa dificuldade. Porque a minha, adivinha qual é a palavra que vem agora? Sim, é a minha essência. Fazer o quê? É a realidade. Mas, o que acontece é que isso tem que ser... Oi, Carolina, tudo bom? Isso tem que ser transparente, porque as pessoas... Oi, tudo bem? Sweet Santa Confeitaria, docinhos em garopaba, muito gostosos. Então, tem que ter essa transparência, porque as pessoas que vão chegar pra conversar com a gente, as pessoas que vão ser futuros clientes das consultoras que eu tô treinando, tem que saber quem elas são, como elas são, qual é a energia dessa pessoa, ou como é que elas se comunicam, pra poder ter uma conexão e chegar no momento de, então, comprar. Isso tudo é abordado também no nosso curso, né? Não existe a de fazer um treinamento de consultoria de imagem que não te prepare pra entrar no mercado. Se tu fizer um treinamento que não te prepara pra entrar no mercado, fica em casa lendo revistinha. Porque daí tu tá perdendo teu tempo, perdendo teu dinheiro e tudo mais. Eu não quero isso pra ti. Eu sei que o que tu quer de verdade é fazer um curso que te dê conhecimento, que te dê embasamento teórico, que te dê possibilidades práticas, que te dê momentos de consolidação de conteúdo, e que tu possas utilizar da tua maneira, com a tua realidade, com a tua verdade, com a tua essência. Então, essa é a proposta do ensino de estilo com essência. Essa é a ideia, que vocês possam, então, colocar em prática uma metodologia de trabalho séria, com embasamento teórico, mas considerando, sim, a tua verdade, a tua forma de trabalhar, de comunicar, de agir com as pessoas, de tratar os teus clientes, que esse é o teu grande diferencial. Então, se ficou afim de saber um pouquinhozinho mais do curso, dá uma olhada no site, que é nyc, de New York City, nyc.brasilian, que é o meu Brazilian com Szinho, né, com a essência do Brasil. Então, nyc.brasilian.com.br saber mais. Aí tu vai entrar ali e vai receber de cara. Tu vai entrar e vai colocar teu e-mail, teu nome, teu telefone. Oi, Paddy, tô louca pra te encontrar. Já tô esperando aqui. A Paty tá vindo pra Nova Iorque, a gente vai ter um papo. Quem sabe até fazer alguma coisa de trabalho juntas, né, Paddy? Tô esperando que isso role. Então, coloca ali teus dados, tá? E aí, assim que tu colocar os dados, tu vai direto pra página pra conhecer o curso. Ali tem um vídeo meu falando sobre o curso, tem algumas explicações e tem um outro link pra uma página com todos os detalhes, tudo que você vai querer saber de verdade, pra decidir, né, se esse curso é pra ti ou não. E se não for, tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos continuar conversando, vamos continuar trocando ideias. E quem sabe, se chegar o teu momento, vai fazer parte dessa turma também. Tem uma galera que já tá fazendo essas aulas, elas já começaram a compartilhar depoimentos, tem no Facebook, tem... Acho que aqui pelo Instagram também tem uns comentários de fotos, até porque essa semana eu tô falando sobre o conteúdo do curso, então elas tão ali dando o seu alô. Aparece por ali, pergunta, manda um direct pra conversar comigo, manda um inbox no Facebook, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um sinal de fumaça, mas vamos conversar. Ok? Então lembrando, nyc.brasilian.com barra saber mais. Beleza? Tô esperando o teu e-mail pra gente conversar e eu poder te ajudar na tua carreira, que tu vai poder de verdade colocar a tua essência em prática, ajudando as pessoas a serem muito mais do que corpos e vestidos. Beijo grande, um bom dia, fiquem com Deus e até mais. E aí, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.